E olha só pessoal, hoje de manhã 47 presos na Operação Gato de Botas 2 foram levados para o Fórum de Arassatuba. Eles estão sendo ouvidos pouco a pouco nas audiências de custódia. O repórter Márcio Adalto está acompanhando toda a movimentação e ao vivo tem as informações pra gente. Adalto, ótimo dia pra você. Essas pessoas já estão sendo liberadas? Ainda não, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o FB. Quer dizer, a audiência ainda não acabou, mas algumas pessoas já foram liberadas sim. Eu estou aqui do lado de fora do Fórum, perdão, e eu sei que conversei com uma pessoa que foi liberada agora mesmo e ela me disse que 10 presos que estão aqui na audiência de custódia já foram ouvidos, faltam ainda 37. E dentre esses 10, algumas fianças de mil reais foram decretadas, por isso que eles ainda estão lá dentro e esperando esse pagamento, quem não teve fiança decretada já foi liberado pra responder o processo em liberdade. Mas a movimentação aqui começou logo cedo, por volta das 9 horas da manhã, a audiência começou e antes chegaram todos os presos. Bom, a movimentação foi intensa porque cerca de 47, né, como você disse, 47, 40 homens na verdade chegaram aqui, que eles foram presos durante a operação de ontem e eles chegaram juntos da cadeia de Penápolis. As outras 7 pessoas são mulheres, elas estavam presas nas celas do plantão policial aqui de Aracatuba mesmo. Os outros 11 presos estão sendo ouvidos no fórum lá de Penápolis. As audiências de custódia são aquelas em que o juiz ouve os presos, pergunta a eles se sofreram algum tipo de agressão física ou verbal durante todo o processo de prisão. O juiz não pode perguntar nada referente à prisão em flagrante. Depois de tudo isso, tem a decisão se o suspeito continua preso ou não, de acordo com o crime cometido. Os juízes Sérgio Biela e Pedro de Preto estão ouvindo todos os suspeitos. A operação Gato de Botas 2 começou ontem, logo por volta das 5h30 da manhã, em toda a região de Aracatuba e a polícia atualizou os números. Foram 58 pessoas presas. Dessas, 4 tinham mandado de prisão temporária. 220 e 9 mandatos de busca foram autorizados e cumpridos na região de Aracatuba com o apoio de 280 policiais e 114 viaturas. Residências e estabelecimentos comerciais foram vistoriados. Dos 58 presos, 3 eletricistas são apontados como os cabeças de todo o esquema. Isso porque na casa de um deles, inclusive, a polícia encontrou mais de 200 mil reais em dinheiro. Eles faziam o serviço sujo e cobravam 15% do total economizado nos imóveis pelos clientes e também eles aparecem nas escutas que a polícia fez durante seis meses, escutas telefônicas, monitorando justamente esses eletricistas. Bom, como eu disse, alguns presos já foram liberados, vão responder o processo em liberdade. Outros esperam a liberação a partir do pagamento da fiança de mil reais que foi decretado para alguns desses presos. A audiência aí deve se prolongar pela tarde e início da noite porque falta ainda muita gente para ser ouvida. Inclusive, a operação ainda continua até o fim desta semana porque ainda falta alguns imóveis serem vistoriados e algumas medidas aí serem cumpridas. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo, o Márcio Adalto falando ao vivo do Fórum de Arassatuba. Como ele disse, as movimentações policiais continuam, né? Alguns locais aí foram vistoriados, mas estavam fechados. Para evitar o arrombamento, a polícia deve voltar aí nos próximos dias. Obrigado pela participação. Um ótimo dia para você.